O Juca, é curioso, eu achei que esse momento nunca fosse chegar, mas será que o Brasil está, o futebol brasileiro está ameaçando chegar no momento em que vão existir os ex-grandes? Então, eu penso muito nisso, eu penso muito nisso. Como diria Zé Trajano, parodiando o ex-governador Brizola, eu venho de longe e aí eu olho para a minha infância, vejo o América, o quinto grande do Rio, a portuguesa, o quinto grande de São Paulo, Atlético Paranaense não existia, Curitiba não existia, aliás, também tende a não existir, Ceará. E olho para o Botafogo e fico muito preocupado. Menos com o Vasco. Eu acho que por mais que o Vasco tenha sido dilapidado nos últimos anos, desde a era Eurico Miranda, passando por Roberto Dinamite, que é das maiores decepções possíveis na vida, eu acho que o Vasco tem uma massa tal que o Vasco é indestrutível. Nós vamos ver o Vasco renascer. E acredito que é uma possibilidade enorme nas mãos do Jorge Salgado, que é um cara sério, que é um cara moderno, é um cara que acho que o Vasco vai passar muita dificuldade ainda nas mãos dele, mas ele vai apontar o caminho para o Vasco renascer. Não vejo isso no Botafogo. Não vejo isso no Botafogo. Nem em termos de respaldo do torcedor e nem na direção. Porque o Botafogo, além do mais, teve este azar de ter nesta figura do Montenegro o Salvador. Entre aspas, isso é um doido. É um maluco. Eu tenho certeza que ele não dirige o Ibope como o Botafogo. Até porque quem cuida do Ibope não é exatamente ele. Porque eu olho para o Rio de Janeiro, e eu sempre gosto de lembrar, para que ninguém me acuse de bairrismo, porque esta doença eu não tenho. Sou filho de mãe carioca e gosto de repetir uma frase. O Brasil só será o país que a gente quer no dia em que o Rio de Janeiro voltar a ser o que era e ensalhava a ser nos anos 50. E eu conheço o Rio de Janeiro desta época. Mas eu olho para o Rio e penso se tem alguma lógica nessa sequência. Sérgio Cabral, Pesão, Witzel, Crivella, Sapinto, Ronda, Montenegro. É uma coisa... Mas não é possível. Não é possível que isso aconteça no mesmo lugar. Até alguém poderá dizer e dirá com razão. É, mas o Rio põe os governadores corruptos todos na cadeia. São Paulo não põe os dele. É verdade. É verdade. Mas São Paulo, por mais que tenha também políticos do mesmo tipo, o Estado não sofreu tanto como se sofre no Rio de Janeiro. Esta coisa que você tem hoje da milícia tomando conta de boa parte da cidade. Até hoje não sabemos quem matou Marielle. Enfim, quem mandou matar, pelo menos. Eu fico realmente angustiado. E olho para o Botafogo. Repito também, o meu time no Rio, quando eu era criança, porque era o alvinegro que ganhava, e tinha Garrincha, Didi, Quarentinha, Sagalo, Milton Santos, Tampolini, Manguinha. Eu fico muito angustiado. Eu acho, eu acho sim, que nós vamos ver esse, pelo menos o Botafogo, nós vamos ver o Botafogo, que foi o time que durante tantos anos se orgulhava de ser o time que mais ofereceu jogadores para a seleção, para as seleções tricampeãs do mundo e tudo. A gente está vendo o Botafogo se desfazer. Uau!